Volta para mais uma super live, meus queridos sobrenaturais. E hoje eu quero te fazer uma pergunta simples, que sem a menor dúvida tem o poder de mexer no seu jogo agora, imediatamente. Nos próximos dois minutos, nos próximos três minutos, nos próximos cinco minutos, a sua vida pode se tornar outra simplesmente porque você parou e prestou atenção naquilo que eu vou te falar agora. Ei, escuta uma coisa aqui, querido. Escuta uma coisa aqui. Quais são os medos que estão impedindo você de passar para o próximo nível? Quais são os medos que estão impedindo você de faturar 10 mil, de faturar 20 mil, de faturar 30 mil, de faturar 50 mil, de faturar 200 mil, de faturar 1 milhão de reais? Quais são os medos que estão dando conselho para você e estão impedindo você de chegar onde você nunca chegou? Fala para mim. Fala para mim, quais são os medos? Qual o seu maior medo hoje? Como que esse maior medo ou os medos menores estão impedindo você de chegar no outro lado, de alcançar aquilo que você nunca alcançou? Hoje, eu estava refletindo, conversando com algumas pessoas ao meu lado sobre como o medo, como o medo trava as pessoas. O Bruno Dias falou assim, não é o medo, é procrastinação. Ei, querido, procrastinação é efeito. Procrastinação é efeito. A causa é o medo. Por que você não procrastina? Por que você não faz live? Por que você não se matricula na imersão de negócios milionários? Por que você não perdoa seu pai? Por que você não faz isso? De regra, a origem está no medo de alguma coisa. Escuta, deixa eu te falar uma coisa de verdade, de todo o meu coração. Querido, o medo é um péssimo conselheiro. Se o medo tem sido o seu patrão, se o medo tem sido o direcionador, você pode ter a mais absoluta certeza. Você não está vivendo nem a sombra daquilo que você poderia estar vivendo. Nós vivemos no país mais ansioso do planeta, mais ansioso do planeta. E existe uma razão para isso. Existe uma razão. Qual que é a razão, Paulo? Qual que é a razão, Paulo? Qual que é a razão? Simples. Os jornais. Os jornais. Aquilo que é pregado. Aquilo que é mostrado nas redes sociais. Isso é, sem dúvida alguma, o que gera essa loucura maluca. essa loucura que aprisiona as pessoas numa crise de ansiedade você já parou pra pensar quanto tempo você fica aprisionado com medo daquilo que as pessoas estão falando de você você já parou pra pensar nisso eu comecei a falar agora então talvez você ainda não refletiu talvez você fale, não Paulo, eu não tenho medo de nada de verdade não tem nenhuma pessoa nessa live aqui que não tenha medo todos vocês tem medo agora se esse medo vai dominar as suas ações a ponto de você não fazer mais nada com medo de o que as pessoas vão dizer medo de fracassar medo de ser julgado medo de ser pobre blá, 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 blá nós vivemos a era das redes sociais nós vivemos a era das redes sociais a era da exposição então por isso nunca o medo assolou tanto as pessoas e eu tenho uma palavra pra você essa noite que palavra, Paulo? uma palavra de coragem uma palavra de coragem medo de fracassar de novo fala pra mim aqui quais são os medos que assolam vocês bora fala pra mim quais são os medos que assolam vocês os medos que te seguram o que que tá te travando você sente você sabe o que tem que fazer você sabe com a adesão que você tem que tomar mas você não toma rapaz eu ando nas ruas aí eu vejo as pessoas com a barba arregaçada né não nascendo mais aqueles buracos aí eu já vejo alopecia provocada por quê? ansiedade cabelo das pessoas caindo é pessoas se tremendo e palco menos solto na ansiedade e aí eu vejo cara impressionante o medo tem sido o conselheiro dessa pessoa e não são poucas pessoas não sem brincadeira falando na real pra você é mais de 90% das pessoas nunca mais de 90% das pessoas nunca 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 vai viver o máximo que poderia porque são aconselhadas pelo medo é quando você tá no décimo andar de um prédio e tem medo de pular o medo é um excelente conselheiro mas o detalhe é que na maioria das vezes você não tá no décimo andar de um prédio você tá na altura de uma cadeira como essa que eu tô sentado aqui e você tá fazendo o desfavor de ouvir as vozes do medo tem pessoas que tem tanto medo que elas cometem suicídio tem empresários multimilionários quase bilionários que as vezes dão um fim na vida deles por quê? porque o cara tá com medo tá com medo do que a família vai falar tá com medo de ficar devendo tá com medo de não conseguir tocar o negócio mas nessa noite nós temos um chamado aqui para coragem e coragem Andinho coragem Alex Silva coragem Dani não é ausência de medo é resistência ao medo repito coragem não é ausência de medo mas antes é resistência ao medo a época falou assim a pressão é grande primeira coisa que você faz quando você se sente pressionado que você faz já fica de pé já fica de pé pra impedir que o seu estado de energia baixo domine as suas ações cara é impressionante o quanto uma pessoa fica desestabilizada quando ela se deixa quando ela deixa ser vencida pelo medo vocês já pararam pra pensar? ajuda aqui Enzo por favor vocês já pararam pra pensar o tanto que tem pessoas hoje completamente dominadas pelo espírito do medo pessoas que não fazem o que tem que fazer porque estão o tempo todo com medo de serem julgadas é isso aí Arnaldo Deus não nos deu um espírito de medo mas antes ele nos deu um espírito de ousadia e a ausência dessa ousadia vai fazer com que nós não vivamos aquilo que nós de fato temos que viver vou abrir aqui Enzo a ausência tira aqui pra mim por favor Enzo escreva aqui pra mim vai ousadia tira aqui pra mim escreva aí gente pra mim ousadia ousadia escreva aí ousadia ousadia abre pra mim agora abre tudo escreva aí gente vai ousadia tenho vontade de ficar em pé aqui tô mexendo só abre tudo fecha agora isso escreva aí vai gente ousadia escreva aí vai ousadia ousadia a maioria das pessoas está deixando de viver por conta da ausência de ousadia mas hoje tira aquela bolsa mas hoje a partir de um espírito de ousadia você pode viver um tempo novo você pode viver um novo jogo você pode viver uma nova história escuta uma coisa aqui quem aqui quer faturar 10 vezes mais esse ano fala pra mim aí 10x quem quer faturar 10x mais do que o ano passado esse ano fala pra mim esse ano 10x comenta comigo aí vai fala pra mim escreve aí vai 10x escreve aí vai 10x escreve aí ó o Pedro já falou 1000x o cara tá ousado se você quer crescer 10x 10x eu vou te dar algumas sacadas aqui agora pra você faturar 10x em 2024 primeira coisa primeira coisa primeira coisa querido você precisa você precisa ter uma mente 10x 10x mais desenvolvido como assim Paulo observa uma coisa o quanto você fatura tem muita relevância tem total ligação com a forma como você se enxerga é mesmo Paulo total se você se enxerga como um cara de 10 mil por mês quando aparecerem as oportunidades de 50 mil você vai deixar passar para pra pensar aí qual é a prioridade você quer faturar 100 mil mas aí aparecem algumas oportunidades eu te pergunto qual tem sido a sua prioridade seu grau de prioridade você continua focado nos projetos que dão 10 mil e você esquece os projetos que dão 50 100 mil me explica melhor Paulo vou te explicar eu mentalo pessoas diariamente eu tenho um grupo de mastermind mentoria programa de desenvolvimento empresarial e eu falo com os caras todos os dias e aí esses dias eu estava perguntando para um eu falei cara quanto tempo você está se dedicando para esse novo projeto que é aquele que vai mudar seu jogo aí a pessoa pensou pensou mentorado ele falou assim Paulo sei não eu falei sabe pensa direitinho aí ele falou assim meia hora eu falei irmão você acha de verdade que você com meia hora vai ter sucesso nesse negócio aí ele mesmo falou que não então deixa eu perguntar uma coisa pra você aqui você acha que com 30 minutos de dedicação para um determinado projeto você tem como faturar 10 vezes mais você acha não tem como não tem como você tem que lembrar de uma coisa prioridade querido você tem que lembrar de uma coisa prioridade gera produtividade 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 naturalmente muda a sua velocidade escreve aí vai prioridade gera produtividade tô achando muito escuro aqui vou sair daqui ficou muito escuro é prioridade gera produtividade tá louco muito ruim fazer live escuro agora sim prioridade gera produtividade prioridade escrever aí vai prioridade gera produtividade prioridade gera produtividade prioridade gera produtividade então é é legal agrega para a imagem vocês acham desse fundo aqui pronto gostei muito não mas já melhorou menos a iluminação tá melhor não tá bom porque tá pegando muito teto então prioridade vai gerar produtividade o tempo todo vou deixar assim tá bom pra vocês assim eu escolho melhor querido então quanto tempo você tem investido nos projetos que vão fazer você crescer dez vezes mais quanto tempo você tem investido o tempo que você tem dedicado para ter resultado em determinada área revela a sua produtividade revela o quanto você é produtividade não o quanto você acredita em determinado projeto está estourando aqui tá vendo essa vem daqui o tempo que você dedica a um determinado projeto revela o curso apagou errado vamos apagar essa aqui isso o tempo que você tem dedicado para um determinado projeto revela o quanto você acredita que esse projeto pode ou não dar certo é impressionante como isso não muda é impressionante seu tempo de dedicação mostra onde está a sua crença tem pessoa que fala que quer faturar 100 mil quer faturar 200 mil quer faturar 300 mil quer faturar 500 mil reais só que ela passa 10 horas do dia ei ela passa 10 horas do dia dedicada para projetos completamente insignificantes e os projetos que de fato vão gerar mudança na vida dela cara ela não dedica nada sacou então se você quer crescer eu vou te recomendar o seguinte nesse momento agora qual é o projeto que pode mais te dar resultado nos próximos 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses se você está dedicando 5 minutos para ele 10 minutos 30 minutos acredite acredite a colega falou assim eu estou trabalhando muito para os outros e sem tempo para o meu mas medo de abaixar dos outros e ficar sem grana para as contas verdade é o seguinte querido você pode dedicar um determinado tempo um determinado tempo para você é não estou incomodado com isso aqui acredita você pode determinar você pode determinar um certo espaço de tempo para você se dedicar a um determinado projeto que funciona como sua vaca leiteira e depois de você dedicar esse tempo para sua vaca leiteira você fala assim cara eu vou dedicar mais 30 minutos eu vou dedicar agora 2 horas 3 horas para esse novo projeto é a sua é a sua relação de tempo onde você gasta o seu tempo revela onde está a sua prioridade nesse momento aqui é a prioridade de achar um lugar que me agrade vocês estão se agradando mais do que eu sei lá porque hoje está tudo estourando aqui mas eu vou deixar bem aqui mas deixa esse luz aqui desligado por favor esse bem aqui olha a sua prioridade Paulo as luzes do lustre mas eu realmente gosto paga-se o lustre é no outro até muita luz aqui e o Enzo ele roda a casa todinha mas não acha onde é que é aquele lustre aleluia 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 pronto legal deixa assim você me agrada querido então escuta uma coisa aqui sua onde você investe muito tempo revela onde está a sua prioridade perfeito sacaram agora eu vou te falar uma coisa modelo de negócio escreva pra mim aqui modelo de negócio escreve aí vai modelo de negócio modelo de negócio aprendam uma coisa aqui agora se liga Isabela Vassoncelos Renata Cristóvão Jonathan Moraes Carla e Laurinha Salatiel Mariana Lopes Carlos Zaira Elisângela se liga em uma coisa aqui agora importante tem modelo de negócio que está condenada a não dar certo se você quiser fazer milhões naquele modelo não vai funcionar mas não vai mesmo tem modelo de negócio que não interessa o tanto que você é competente simplesmente não vai rolar de você ter sucesso naquele modelo e aí o que você tem que fazer mudar que eu estou te falando aqui agora já pode valer seu mês por que Paulo pode valer meu mês porque talvez você por exemplo um barbeiro aí você exerce uma produção maravilhosa quer vir aqui ó cortar meu cabelo isso é fantástico mas se o seu modelo de negócio é você com as suas mãos o resto da vida ficar cortando cabelo a menos que cortar cabelo pra você transforme você no novo Pablo Picasso cara não tem como você ficar rico fazendo isso por que? porque você está limitado pelas suas horas e esse negócio a princípio de regra não é um negócio de alto valor fala Pedrão grande mágico aí grande mágico palestrante excelente marido e pai modelo de negócio quer ver só na semana que vem eu vou ensinar pro pessoal como faturar 50 mil reais por mês através de leilão 50 mil de lucro sabe o que é interessante? eu vou ensinar como que a pessoa pode investir 12 a 24 horas por mês apenas e faturar 50 mil de lucro por mês no mundo dos leilões e detalhe sem você ter um empregado sem você ter um empregado sem você ter um colaborador só você tem pessoa que tem 30 colaboradores tem 40 colaboradores tem 50 colaboradores e não fatura e não fatura 50 mil reais de lucro sacou? pegaram? observa uma coisa outra coisa que eu vou ensinar também na imersão algumas pessoas elas podem pegar o conhecimento delas se o conhecimento for relevante e elas podem virar mentoras fala Gilson eu tenho culto aqui elas podem virar mentoras e aí quero que você entenda uma coisa eu posso fazer o que eu faço de qualquer lugar do mundo eu estou falando com vocês agora aqui de Alphaville mas eu poderia estar nos Estados Unidos e funcionaria do mesmo jeito funcionaria do mesmo jeito talvez até melhor eu poderia estar na França como eu estava esses dias ou na Inglaterra como eu estava esses dias ou em Zurique na Suíça como eu estava esses dias ou em Ibiza como eu estava esses dias ou Dubai ou Abu Dhabi sei lá 10 países por ano tem sido a minha média esse é um modelo de negócio que funciona e você pode ter liberdade financeira geográfica liberdade de tempo e blá 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 sacou? gente manda essa live aqui para 21 pessoas olha que interessante o Ednilson falou assim eu fui para a imersão em janeiro nós ainda estamos em fevereiro hoje eu já fiz minha primeira venda de mentoria de 10k agora vê se tem lógico gente foi em janeiro foi em janeiro e esse foi só um e esse foi só um dos cinco pilares que ele utilizou dos modelos de negócio que eu apresento dentro da imersão negócios milionários eu ensino cinco negócios para você ficar milionário mentoria time de vendas o que mais Paulo? leilão de imóveis o que mais Paulo? loteamento ou mais especificamente parcelamento do solo e o que mais Paulo? importação eu também fiz depois de uma imersão com o Paulo ali ó o Alexandre Ávila ah não agora cara vou até ter que falar né você quer fazer igual o pessoal aqui que está dando depoimento quer fazer 10 mil quer vender uma mentoria sua por 10 mil por 20 mil 50 mil quer fazer 50 mil reais com leilão por mês coloca seu DDDI número aqui que o pessoal do meu time vai te ligar cancela seus compromissos para os dias 23, 24, 25 estou te falando cancela e venha você vai entrar na imersão mais louca poderosa gigantesca da tua vida pode colocar o DDDI número aí eu vou continuar a live aqui mas pode colocar querido modelo de negócio modelo de negócio modelo de negócio muda o jogo escuta olha aqui olha aqui olha aqui modelo de negócio muda o jogo eu tenho vários colaboradores algumas dezenas mas sem brincadeira se eu decidisse amanhã deixar meus imóveis alugados e viajar pelo mundo a vontade e não parar de fazer isso nunca eu faria na verdade eu estou habilitado para fazer isso já tem muitos anos muitos e muitos e muitos anos agora preste atenção eu era um cara que ficava o dia inteiro sofrendo tem alguns professores que até hoje estão ralando como eu ralava lá atrás eu dava aula amanhã eu dava aula tarde eu dava aula noite eu era escravo ganhava 400 conto 500 reais por aula então eu fazia 1500 reais por dia então o mês que eu dava muita aula eu fazia lá 20 conto 25, 30 mil sacou? só que assim cara não tinha vida e ganhava isso hoje numa aula eu já ganho 20 mil 25 mil tem dias no mês que eu faço um milhão de reais sacou? por conta do modelo de negócio modelo de negócio foi de tanto pensar em modelo de negócio que eu criei 5 modelos de negócio milionários nessa imersão que o pessoal perguntou ali quais são os pilares? leilão loteamento importação time de vendas e como se tornar um mentor sacou? então você que está me assistindo aqui você precisa entender o seguinte tem coisa que você pode se esforçar o ano inteiro o ano inteiro você não vai ter resultado não precisa nem esperar o final do ano já pode declarar a derrota agora porque o modelo é falido o modelo é falido ó no mês que vem eu vou viajar para Orlando com o pessoal do meu mastermind é e cara vou estar lá em Orlando esses dias eu estava na França estava na Inglaterra por conta do modelo de negócio é observe num único negócio olha só num único negócio de loteamento que eu vou fazer aqui em São Paulo a cerca de 50 quilômetros de onde eu estou aqui nossa expectativa é um faturamento de 120 milhões de reais num único negócio num único negócio por causa do tamanho do bolo por causa do tamanho do jogo eu aprendi uma coisa eu só me envolvo com negócios que tenham ainda que eu não faça com eles mas que tenham capacidade de gerar bilhão porque milhão fica simples quando o jogo é bilionário alguns de vocês estão reclamando da empresa estão reclamando do patrão porque o cara não te dá espaço mas às vezes o cara não tem nem pra ele às vezes o cara não tem nem pra ele se não tem nem pra ele como é que você quer que ele dê pra você qual que é o negócio de vocês? fala pra mim aqui gente comentem comigo aqui qual que é o negócio de vocês? fala pra mim aí qual o negócio de vocês? Alexandre Ávila olha Alexandre você tem que participar hein cara você é imersão agora negócios milionários ali ó venda de colchão distribuidora de bebidas tem uma agência de marketing full service hum marketing full service é sofrimento provavelmente você trabalha muito e você fica numa seguinte situação você ganha pouco pelo que o pelo serviço que você presta e o cara sente que paga muito pelo que você presta no final das contas ficam os dois satisfeitos ao invés de você prestar ser uma agência de marketing pra 30 40 50 pessoas vou te dar um conselho aqui é melhor você usar sua expertise pra virar sócia de um dois negócios que você perceba que tem atração e usar essa sua habilidade pra ser sócia de grandes negócios semi-joias que mais qual que é o negócio de vocês fala pra mim aqui motorista nutrição mercado imobiliário modelo de negócio sorveteria sorveteria você pode me dar um conselho por favor posso abra franquia ou novas novas sorveterias loja de planejados trabalha pra caramba e no mais das vezes ganha de menos o geek é um salve um salve então pra você querido então querido deixa eu te perguntar uma coisa aqui presta atenção nisso aqui isso aqui é uma consultoria gratuita se tudo der certo no seu negócio você vai ficar satisfeito com o resultado no final do ano se é que você tem uma meta pro final do ano o colega falou assim é necessário ter grandes resultados para vender uma mentoria sei fazer tráfego pago já faço vendas com ROI todos os dias você sabia que não é necessário ter grandes resultados eu por acaso tenho resultados que são relevantes mas quando você ensina alguma coisa que é altamente relevante e que gera resultado para as pessoas cara as pessoas pagam sacou? no final das contas se eu mostro uma Ferrari nos meus stories só que isso não impacta em nada na vida da pessoa que está me assistindo isso vira uma bosta porque a pessoa está preocupada com ela sacou? o importante é mudar a vida das pessoas sacou? é mudar a vida das pessoas gerar transformação na vida das pessoas transformação real o Alexandre falou no meu na imersão que custou 20 mil reais negócios milionários e aí é a imersão chamada mensageiro milionário que agora fica dentro da negócios milionários no primeiro dia e ele está aqui assistindo a live dando depoimento se eu não tivesse entregado algo que prestasse ele não ia estar aqui estou estudando a respeito de leilão vou arrematar pela primeira vez leilão de sucatas aproximadamente 90 toneladas ah, então vai trabalhar pra caramba vai se expor pra caramba e vai faturar menos do que a gente trabalhando 10 vezes menos deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui poderosa manda essa live pra mais pessoas aí vão chegando mais gente a gente vai abrindo mais senhas deixa eu falar uma coisa pra vocês você é pago pelos problemas pelos problemas que você consegue resolver qual que é o detalhe qualquer coisa que eu vou fazer é eu consigo criar soluções milionárias e como eu consigo criar soluções milionárias óbvio que eu faço milhões você que tá me assistindo você tem que pensar assim imagine se o Elon Musk ele entrasse no seu corpo a mente do Elon Musk entrou no seu corpo Elisângelo Gabriel imagina que a mente do Elon Musk entrou no seu corpo você tá possuído pelo Elon Musk agora quanto você acha que você faturaria no primeiro mês quanto você acha que você faturaria no primeiro mês essa é pesada a verdade essa é pesada conseguiu ela? conseguiu pedir? ela aparece aqui esse garoto aqui o Enzo tem 20 anos 20 anos e cara sem puxa saquismo eu já tive vários assessores mas eu percebi algo diferente nele que é a capacidade de pensar grande e de porque assim talvez vocês não saibam mas tem pessoas que elas querem querem chegar muito perto de mim mas quando elas chegam elas não conseguem conversar sobre coisas grandes elas não tem temperatura pra isso o Enzo é diferente na verdade ele tem essa carinha de bobo mas o que acontece mas ele não arrega para grandes assuntos e ele tem uma característica muito poderosa que eu queria que vocês adotassem que é de ficar fazendo pergunta o tempo todo ele é chato ele enche o saco ele fica só perguntando Paulo por que você não faz isso por que você não faz isso então duas habilidades do Enzo que você pode colocar na sua vida pra você mudar a sua vida é fazer perguntas e persistência fazer perguntas e persistência ele é um moleque chato se ele começar a te ligar você pode orar que já era e pergunta o tempo inteiro então ó PP perguntas e persistência então perguntas e persistência é cara se você consegue fazer isso perguntas e manter persistência você muda o jogo então coloca o DDD e o seu número aí pra você ver você que quer participar da emissão Negócios Milionários você vai ver ele começar a te ligar e você vai ver é o o meu filho né o Juan ele tá até aí na live obrigado Enzo ele eu tava perguntando pra ele o que ele achava bom na empresa né dentre outras pessoas uma das que ele citou foi o Enzo e o Juan como é chatão aí Enzo a Daílma colocou o número aí quero ver se eu vai ligar e aí o que acontece o Juan foi comentou como o Juan Juan Papo você tá aí na live liga pro Daniel aí por favor como o Juan meu filho né de 22 anos claro que ele é ranzinza falou já me chamou atenção porque o Juan ele é caladão estrategista gosta de prestar atenção nas pessoas então como ele fala pouco quem mais do time tá aí gente pra poder ligar pra Fátima já pedi pro Enzo ligar pra um pro Juan ligar pra outro eu tenho que ligar assim pra Fátima então aí naturalmente eu fiquei prestando atenção e você que tá me assistindo aqui baseado naquilo que eu falei eu vou te fazer uma pergunta por que que eu um cara que já deveu um milhão de reais teve água cortada luz cortada telefone cortado já dormiu chão no chão de apartamento por que que eu saí de faturar mil por mês mil por mês dois mil dez mil fui pra cinquenta mil cem mil e passei a faturar milhões consigo e você não consegue por que qual a pergunta que você não tá fazendo que se você começar a fazer agora vai mudar teu jogo qual a pergunta na imersão vai falar sobre mercado de leilões não falar não Silas eu vou te dar um plano prático pra faturar pelo menos cinquenta mil reais por mês de lucro com leilão falar a gente deixa pros meninos da internet você sabe que eu passei quatorze vezes em quatorze estados num concurso de cartório e já tive três imobiliárias tem uma nova imobiliária inclusive é sabe que eu já tive tenho cresci físico cresci jurídico e advogado e tarará 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 então assim cara eu vou dar plano prático pra você arrematar no outro dia sacou é plano prático Silas plano prático pra você arrematar plano prático pra você lotear você fazer um dois três quatro cinco milhões esse ano com sabe é plano prático nós não estamos mais no tempo de teoria gente eu não tenho tempo de ficar ensinando teoria teoria tem de graça na internet sacou tem de graça que eu vou ensinar é plano prático pra você faturar de cem mil reais por mês a um milhão tem alguém aqui que quer faturar de cem mil a um milhão de reais por mês através de leilão loteamento importação time de vendas mentoria tem alguém que gostaria de ser mentor vendendo pela internet ou vendendo emissões presenciais criar seu próprio mastermind tem alguém aqui que gostaria de faturar cara coloca seu dvd número aqui isso é verdade isso aqui é um plano prático pra faturar cem mil por mês venha pra imersão negócios milionários você vai passar a jogar outro jogo você vai jogar outra história é plano prático não é conversa fiada ok você tem resultados de fato em diversas áreas de fato já fiz milhões em dez negócios diferentes ou mais olha o Tony Barbeira aí Rodrigo Blum o Carlos Vessi falou assim solta o ouro disso é porque é o seguinte por exemplo Carlos vou dar um exemplo vou dar um exemplo aqui aí pode falar com o Rodrigo vou dar um exemplo aqui eu vou ensinar o pessoal arrematar imóvel pela metade do preço imóvel pela metade do preço por exemplo apartamento de duzentos mil comprar por cento e dois cento e três como eu já comprei por exemplo esse mês e dar apenas cinco por cento de entrada e ter cinquenta mil de lucro eu vou ensinar isso na prática inclusive é eu arrematei alguns na prática ainda mostrei para os meus mentorados e ainda eu coloquei eles de sócios sacou? olha que interessante gente vocês sabiam que com dez mil reais você consegue comprar um apartamento de duzentos mil reais você dando só dez mil reais de entrada e financiando todo o resto vocês sabiam disso? eu quero cem mil vou precisar bater palmas ao contrário olha gente inclusive toma cuidado com com essas brincadeiras eu vi muitas brincadeiras aí com os memes do Pablo é Pablo é um é um amigo querido pessoa sensacional uma das mentes mais brilhantes que nós temos visto aí nos últimos tempos no Brasil e cuidado você não cair na brincadeira da zoação e deixar de aprender coisas extraordinárias que aquela mente brilhante tem sacou? o fato de eu saber coisas extraordinárias não impede eu de reconhecer a grandeza de outras pessoas grandes como o Pablo é ou do meu vizinho aqui do meu outro vizinho o Pablo é vizinho meu vai ter outro vizinho aqui também Paulo Vieira sacou? então cuidado 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 porque é quando você entra nessa onda de fofoca de brincadeirinha você perde tempo de estar focado nos seus grandes objetivos sacou? fiz seis kitnets e estou alugando está indo então Tony mas você quer acelerar a parada? é legal da kitnet irmãozão bora para o mercado de leilões ó quem tiver comigo na imersão esse mês já vai aprender a arrematar esse mês ainda pela metade do preço dando 5% de entrada sacou? é é um outro jogo gente é uma outra história é agora anota uma outra coisa para você faturar 10 vezes mais uma outra coisa é escala ou nave que é negócios de alto valor como é que é Paulo? observe escala ou negócios de alto valor tenho zero dívidas mas o banco não me libera crédito não mesmo que o nome no SPC no Serasa dá para comprar ele não Paulo? dá com a mais absoluta certeza gente aprenda uma coisa ou você vai escalar ou você vai entrar na nave para você ficar rico escala você tem um produto de 500 reais você vende para mil pessoas fantástico fez 500 mil reais você tem um produto de mil reais vendeu para mil pessoas fez um milhão de reais escala agora pode ser que você venda uma casa de 10 milhões e ganhe um milhão de reais isso é um negócio de alto valor na imersão ensina os dois na imersão ensina os dois tanto você criar negócios de alto valor assim como você criar negócios com escala eu já fiz milhões das duas formas eu faço das duas formas se eu tiver 10 caminhões e colocar numa empresa pode ser uma escala eu prefiro chamar isso de negócios de alto valor às vezes você tem um caminhão lá de 300 pau que você aluga lá por 30 mil colocou 10 lá faz 300 mil de renda fixa renda passiva sacou? alto valor é mais patrimonializar? não é você pensar cara o seguinte você trabalha sozinho tem gente que fala o Renan você já trabalhou como corretor de maus no DF? lógico já vendi milhões milhões e milhões e milhões no DF até hoje sou convidado olha o Thiago Portes mal aí advogado lá de Brasília bravo Thiagão estou esperando você vir almoçar comigo aqui em São Paulo em Alphaville grande abraço querido Thiagão está a casa top é Vicente Pires quanto será a imersão? esse mês Irian coloca o DDD o número aí que o pessoal te explica direitinho tá? então querido presta atenção você pode ficar rico mesmo trabalhando sozinho tem gente que te fala você nunca vai ficar rico trabalhando sozinho é mentira ok? de verdade tem como ficar rico sim DDD você faça um negócio de alto valor sacou? quem vai ligar pra Ilha o coforado aí gente? ligue pra ele aí negócio de alto valor você quer ficar rico mesmo que você não queira ter funcionários vem pra imersão negócio milionários vou te ensinar vou te ensinar através de loteamento vou te ensinar através de leilão vou te ensinar através de importação cara você não vai avisar de nenhuma das macaquis que às vezes você vê na internet ó deixa eu só te ensinar uma coisa ô Bruno Marra essa é a imersão que você tem que fazer hein irmão deixa eu ensinar uma coisa pra vocês aqui observe uma coisa de verdade presta atenção aqui vai vir uma chave na cabeça de vocês quando você fala do mercado imobiliário quando você fala em cem mil reais no mercado imobiliário você tá falando de ticket baixo coisa de pobre quando você fala de cem mil reais em vários mercados você tá falando de ticket alto só daí você já vê a diferença dos mercados importação que é um dos assuntos que a gente fala também na imersão cara você fala quem é você com cem mil reais no mundo da importação ninguém ninguém meu chapa o meu objetivo eu falo isso da live pra esse ano é nós faturarmos duzentos e quarenta milhões ou mais mas eu acredito nós vamos passar os duzentos e quarenta milhões por quê? por quanto do tipo de jogo que a gente está jogando sacou? é então você que tá me assistindo quero que você entenda o seguinte queridão é olha pra mim aqui riqueza não é simplesmente sobre esforço não é simplesmente sobre esforço é sobre esforço na direção certa escuta esforço na direção certa eu vou dar uma palestra em Santa Catarina no final do mês e o que que acontece e aí lá nós vamos olhar um terreno que a nossa construtora incorporadora vai entrar fechou lá direitinho sem muito esforço nós vamos fazer um loteamento de trinta milhões de reais de VGV cara você falar em trinta milhões de reais por exemplo no mercado digital de mentoria isso é tipo você ser um dos maiores do Brasil trinta milhões no mundo do loteamento você é um bosta você não é nem um cara muito relevante então você entende que você tem que estar num jogo de gente grande é pra isso que eu tô chamando vocês Paulo é ó tem gente que fica ó fala irmão bem? é madeira é? é Enzo ah legal tá aí no senhoras venham comigo aqui vamos receber o iFood aqui é o iFood o iFood o iFood por exemplo é uma empresa multibilionária você só passa o código pra mim? é 2221 é uma boa noite valeu irmão boa noite a você também obrigado opa é então você que tá me assistindo aqui você precisa entender o seguinte é você gosta de coisa boa os meus filhos gostam de coisa boa meu filho tá na live aí o Juan é o Juan Thiago com 22 anos já realizou o sonho que com que depois da idade dele eu não tinha realizado ainda é que é o Camaro é mora no apartamento de quase um milhão de reais Camaro por quê? porque cara eu fui ensinando pra ele já o caminho das pedras e quero agora que ele faça milhões aí no mundo dos leilões na verdade eu quero que ele seja inclusive leiloeiro é jogo de gente grande então você que tá me assistindo aqui você quer jogar jogo de gente grande vem com a gente falta um minuto e cinquenta e dois pra acabar essa live aqui ó coloca seu DDD e número aqui live bem tranquila bem suave um bate-papo amanhã das sete às oito eu vou fazer outra live e amanhã eu vou mostrar uma estratégia que fez eu faturar um milhão de reais num único negócio se você acordar pra live amanhã das sete às oito eu vou te mostrar como que eu fiz um milhão de reais num único negócio e detalhe sem colocar dinheiro você vai acordar? coloca seu DDD e número aí ó que o pessoal do meu time te liga agora à noite ainda porque ó tô te falando cancela seus compromissos fala Bruno Andrade fala Baitelo cancele seus compromissos cancele seus compromissos pessoal do time vai tirando print aí cancela seus compromissos aí e venha se você quer aprender a faturar de 100 mil reais por mês a 1 milhão de reais através de leilão loteamento importação time de vendas pode ter certeza venha Paulo Paulo não vi resultado eu devolvo seu dinheiro pode ficar tranquilinho você ligou? gente beijo no coração tamo junto coloca o DDD e número ainda dá tempo vou ficar com o pessoal do time aqui fala Brunão Brunão Andrade rapaz você deveria fazer essa imersão você deveria te falar mas é a imersão mais foda do Brasil inteiro pro cara ficar multimilionário chama-se negócio milionários gente beijo 5 segundos pra acabar vou ali encontrar a esposa beijo